O Brasiliense pega o Real Noroeste, jogo de volta lá foi 1x1 em Águia Branca no Espírito Santo Sábado no Cerejão, 4 da tarde, permanecendo o empate, decisão nos pênaltis O que acontece é que falam conosco da expectativa desse confronto O volante Wagner Balotelli e o atacante o Jefferson Maranhão Fala galera, sobre o jogo da volta, a equipe está muito focada no nosso trabalho, no nosso objetivo Para a gente conquistar a nossa vaga nas oitavas de final, valeu, boa tarde Queria mandar um abraço a todos do programa Na Marca do Pênalti Estou aqui para falar um pouquinho do segundo jogo contra o Real Noroeste Fizemos um primeiro jogo lá no Espírito Santo, muito bom, o resultado foi bom, fora de casa Tendo em vista que a equipe deles é uma equipe muito forte, um campo que eles conhecem bem Então dificultou muito nossa equipe Mas que a gente possa estar concentrado nessa semana agora Estamos concentrados para fazer um grande jogo no sábado Sabemos de todas as dificuldades Mas sabemos da nossa qualidade e do nosso elenco E que a gente possa fazer um grande resultado e possa passar de fase mais uma vez Um grande abraço a todos Obrigado pelo nosso amigo